Coelho Diniz, sem comparação. Coelho Diniz, sem comparação. Caça suína para churrasco saudade, só 11,99 o quilo. Lagarto bobino ou chã de dentro, é extra, é no balcão de açougues, só 33,90 o quilo. E tem festival de carnes Coelho Diniz, carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossos açougues. Coelho Diniz, sem comparação.